Como é que vocês veem a questão do marco regulatório para a Cloud Computing? Até onde é necessário, de fato, que haja um marco regulatório para a computação em nuvem por conta dessa questão da não territorialidade? Qual é a posição de vocês com relação a isso? E como que vocês enxergam a equilíbrio, uma avaliação de vocês, o posicionamento? E aí, voltando à primeira pergunta do governo brasileiro, de exigir que os dados do Brasil estejam hospedados no Brasil. Quer dizer, é viável isso? Quer dizer, é uma política possível de acontecer efetivamente? Ou isso mata, esse mata aí, entre aspas, o conceito de nuvem? Primeiro, regular tende a ser bom. Não é ruim você ter padrões e você ter qualquer lei que estruture qualquer comercialização de serviço. Só que tende a funcionar muito bem quando você fala de utility, no final das contas. Tende a funcionar muito bem. Quando você fala de prestação de serviço, é muito complexo regular. As nuances são muito grandes e os detalhes são extremos. Então, é muito difícil você ter qualquer regulamentação nesse aspecto de serviço. Nós não vemos como algo negativo, mas a gente acha como algo difícil de existir e se sustentar a longo prazo. Provavelmente, a livre concorrência regula muito melhor do que o governo a princípio. Do ponto de vista dos serviços para governo, faz sentido trazer regulamentações como, por exemplo, o dado não poder existir fora do Brasil? Na verdade, o dado, ele já não existe na prática em lugar nenhum. Ele já é digital. Então, estar no território brasileiro ou não estar não vai dar mais segurança ou menos segurança. Ele vai contra o que a gente acredita como cloud, que é você trazer essa flexibilidade e você poder tomar a melhor decisão custo-benefício do ponto de vista de fornecedor. Então, não é bom. E não vai trazer um benefício real. Na verdade, o dado TAR no Brasil não garante que um usuário externo não vai vir e acessar. Se você for olhar dentro ali dos problemas da NSA que foram escutas telefônicas, é um mercado hiper regulado, muito bem monitorado pelo governo e mesmo assim houveram as escutas. Então, trazer a regulamentação para o mercado de cloud vai fazer sentido? Não vai trazer a segurança esperada. Vai prejudicar o serviço? Provavelmente vai prejudicar, porque vai engessar cada vez mais e vai impedir a entrada de pequenos players. Claro que é bom você estar confortável como um grande player fornecendo esse tipo de serviço, mas a gente sabe que os pequenos são fundamentais para qualquer ecossistema. Você precisa ter inovação, você precisa ter a oportunidade de comprar esses pequenos em última instância. Então, claro, a gente precisa deles operando. E eu acho que o marco regulatório, no final das contas, vai eliminar essa opção de entrada e vai acontecer com outros mercados regulados que você não tem essa flexibilidade. Bom, a questão do marco regulatório é uma questão chave. Tem um risco inerente, que é atrasar a evolução da indústria no Brasil. Por quê? Porque, como falam em qualquer lei, o diabo está nos detalhes. Uma lei que, se está bem estruturada, bem pensada, ela pode ajudar a ter uma tranquilidade para o desenvolvimento do serviço, para quem vai contratar, de que tem uma estabilidade, está escrito como os fornecedores de serviço têm que se comportar, quais são as garantias que têm que dar. Então, um marco regulatório interessante seria aquele que garanta segurança, garanta qualidade de serviço, garanta como tem que ser. A questão de regular os dados, eu também coincido com ele no sentido de que não só pelo fato de você pedir que os dados estejam aqui, pode até incorrer um sobrecusto, mas não necessariamente vai garantir a segurança desses dados. É melhor pensar, quando vai ser regular, em como eu vou garantir a segurança. O que eu vou pedir, que encriptação, que nível de acesso, que coisa eu vou pedir para o governo, mas que na questão física dos dados. Ter uma cópia dos dados fora, por mais que o dado esteja aqui, é uma questão muito simples, tecnologicamente falando. Então, isso de por si não vai garantir a segurança. É mais uma reação da pessoa pensando no mundo antigo, onde o dado era algo físico, ah, eu quero ter ele aqui. Mas não é no mundo virtual de hoje uma coisa que vai dar segurança. Bom, o excesso de intervencionismo nunca é bom. Nunca é bom na tecnologia, nunca é bom para a indústria, para serviço, para comércio, para absolutamente nada. Nesse país, o excesso de intervencionismo governamental é saudável. Do ponto de vista de segurança, o dado estar hospedado no Brasil, estar hospedado fora, é algo que também não garante absolutamente nenhum tipo de segurança, porque você não precisa que o dado esteja fora do Brasil para conseguir acessá-lo. Você consegue acessar de outras formas, através das conexões. E para o governo legislar sobre alguma coisa, tem que ter a capacidade de fiscalizar. Porque legislar sem fiscalizar é totalmente inócuo. Portanto, para depois fiscalizar, para saber onde o dado está hospedado, é possível fazer, talvez, das maiores empresas do país? Talvez é possível. Como é que o governo vai fiscalizar 2 milhões de empresas que nós temos nesse país? Uma microempresa. Não significa que somente as grandes empresas possuem dados importantes e relevantes, e as pequenas empresas, dados irrelevantes. A gente tem várias pequenas empresas que são fornecedoras de grandes empresas, que têm muitas informações estratégicas. E é totalmente inviável a fiscalização de saber onde esses dados estão hospedados. Portanto, na minha opinião, eu acho que não é nada produtivo esse debate que hoje em dia ocorre, para tentar regular a questão da tecnologia e da localização dos dados. Acho que vai contra o movimento da tecnologia, contra a evolução mundial que vem ocorrendo. E eu acho que o Brasil pode ficar para trás, dependendo da decisão que se tome. Ana Paula, o contexto do marco regulatório é importante, mas ele não é o único para resolver essa questão relacionada à segurança. O marco regulatório é importante por uma questão de segurança legal para que se façam investimentos nessa linha no mundo inteiro. Mas não é uma questão de país, é uma questão mundial. Nós devemos estar pensando como o Brasil, a Europa, os Estados Unidos vão entrar em um acordo para que a violabilidade da informação seja garantida, que ela não possa ser permitida. E a questão da Cloud Computing em relação à regulação tem um ponto bastante importante. O Cloud Computing pressupõe você compartilhar o conhecimento, compartilhar as informações de processamento, a capacidade de processamento, de uma forma interconectada. Então, aonde o dado vai morar, ele não faz muita diferença, como os amigos comentaram, porque a informação precisa ser acessada por todos. Os dados estarem aqui não resolvem muito dos problemas. A gente sabe aqui no Brasil que, pelo menos pela mídia é divulgada, que se você for a 25 de março ou na Santa Efigênia, você compra alguns dados de algumas pessoas importantes desse país. Isso é um problema. Não importa ter a regulação ou não. É como vai ser fiscalizado, como vai ser controlado e mais do que isso. Hoje existem tecnologias, processos e procedimentos para trazer essa segurança. Então, os dados estarem armazenados num país não resolvem o problema da questão da segurança. E sim, os procedimentos para com que esses dados vão ser manipulados pelas empresas, pelos provedores. Até porque se a gente fala de portabilidade da informação, um dos pontos da questão é como um dado sai de um lugar ao outro. Então, o dado não é só um ponto, ele é importante, a regulação é extremamente importante, mas não fecha todas as brechas. Talvez uma regulação baseada numa ISO seja muito mais importante para o mundo do que simplesmente para o nosso país. Eu corroboro a ideia dos colegas. Eu vejo que é um assunto que minimamente tem que ser discutido, tem que ser colocado em pauta e tem que ter opinião da sociedade, porque não é só a tecnologia que está em pauta. Mas a questão é, novamente, excesso de leis, excesso de controles, fiscalização, punição, desvios de formas de avaliar esse tipo de desvio de conduta. Eu acho que nas questões técnicas, elementos normatizadores podem contribuir de forma definitiva. e eu acho que as outras questões, elas devem ser colocadas num aspecto mais social, de conhecimento do cidadão, e aí o país, a sociedade escolheu o melhor caminho.